Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Quem paga a prestação da casa própria poderá ampliar para 180 dias o prazo da pausa das parcelas. A solicitação poderá ser feita pelo aplicativo Habitação Caixa a partir de segunda-feira. A ampliação do prazo já começa a valer na próxima segunda-feira, dia 27 de julho. O prazo de suspensão do pagamento da prestação da casa própria, que era de 120 dias, agora pode chegar a 180 dias. Ou seja, quem tem financiamento habitacional com a Caixa pode ficar até seis meses sem pagar as prestações. Isso sem nenhum acréscimo de juros ou multa. A medida vale para quem fez o financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, nas faixas 1,5, 2 e 3. E também pelo sistema brasileiro de poupança e empréstimos. Até hoje, quase 2,5 milhões de pessoas já solicitaram a pausa na prestação habitacional. É uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que nós falamos e que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve em uma casa de acolhimento de adolescentes do Distrito Federal para entregar itens da campanha do agasalho do programa Pátria Voluntária. São cerca de 7 mil cobertores e 6 mil chinelos, além de agasalhos e mantas, arrecadados em Brasília em menos de um mês. As entregas começaram a ser feitas pela primeira-dama Michele Bolsonaro, que é presidente do conselho do programa Pátria Voluntária. As doações do programa são direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, tanto as atendidas por instituições quanto as pessoas em situação de rua. Foi a primeira doação de itens para o frio que esta casa de acolhimento de adolescentes no Distrito Federal recebeu e será bem-vinda. Muito bem-vindo, a gente precisa muito. Qualquer doação a gente precisa. A gente não recebe quase nenhum tipo de doação. É só o governo mesmo que sustenta a nossa unidade. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional no Amazonas por 30 dias, a partir do dia 3 de agosto, para ações de combate ao crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais na região da Calha do Rio Negro e Solimões. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.